Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e com os orixás. Hoje vamos compartilhar duas poderosas orações de Preto Velho Pai Benedito. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração aos Pretos Velhos 1 Preto Velho Portador de Oxalá Bendito Cajado de Sambi Mensageiro de Obatalá Meu pensamento sobe em seu espírito e peço a Gol Que seu guia seja o farol que guia minha vida. Seu Pemba segue o caminho certo para todas as minhas ações. Ilumina a minha mente e o meu coração com as tuas palavras, tão cheias de compreensão e bondade. Deixe seu cajado me ajudar quando eu tropeçar. Ontem te inclinaste perante os senhores. Hoje ajoelho-me a teus pés e peço-te que rezes com Oxalá por mim e por todos os que agora clamam por ti. Paz e paz ao meu lar e a luz divina de Obatalá se espalhe pelo mundo. E que o grito de todos os orixás seja sinal de vitória sobre todas as reivindicações da minha vida. Almas masculinas Peço a todos os meus inimigos que saiam das trevas da vingança E encontre uma fonte frutífera e clara de amor e caridade. Faça agora o seu pedido com muita fé e com a certeza que isso que deseja. Oração aos Pretos Velhos 2 Senhor, nosso Pai, que é poder, bondade, misericórdia, cuida daqueles que acreditam em ti e esperam por tua bondade, poder e misericórdia. Pai, dá clareza de pensamento aos que vacilam no teu poder, na tua graça e bondade, e abre-lhes os olhos, Senhor, para que façam sempre o bem, amem os outros na humildade da tua sabedoria, reconhecendo assim a tua presença, poder e graça e teu reino. Senhor, perdoa aqueles cujas trevas ainda não lhes permitiram ver os erros de sua jornada terrena. Dá, Senhor, a luz do teu grande amor e sabedoria aos que sofrem. Que sua luz nos ilumine neste mundo e em outros que ainda não conhecemos, e nos proteja por onde fomos. Ó, meu santo Pai, Para nós pecadores, aceite nosso arrependimento pelos erros que cometemos. Pai, por tua santa bondade e paixão, aceitei seguir-te no caminho da perfeição. Senhor, dá-nos perfeita orientação no caminho da virtude, único caminho que devemos percorrer. Misericórdia aos nossos inimigos. Perdoa todas as nossas. Ofensas e a tua bondade não nos faltará hoje e sempre. Amém. Oração do Santo Anjo Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.